é ae e ae e ae da pra você o deles deve ter saído isso é que ele ta por aqui nossa que um pouquinho legal eu vou dar uma corrida hummm é difícil correr por aqui foi muito rápido foi muito mesmo rápido ninguém pode ganhar de mim é muito bom eu sempre quis eu vou dar uma passada correndo por cima da água eu tenho... eu tenho... eu use o красивador eu vou dar um do controle eu vou dar um e eu e eu eu est EV o dançar o Sasha eu Eu não estou voltando um boiinho dessa pessoa, porque eu não pegue, não estou voltando. E... 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 E a casa... Os lagmas não estão voltando nada. Que estranho. Estranho, está aqui de novo. Eu disse que foi um ovo em cima. Eu vou ver aqui se eu tenho alguma comida por... Tipo... Ah... Carnes. Que perícia. Sobrou algumas coisas. Mas... Ah... Eu tenho... Eu disse que não tem comida. Deixa eu ver aqui. Ah... Não tem comida normal e o David? Depois o David... Deixa eu ver o... Ele disse... Não tem mais comida normal. Não evitei. Não... E ele podia usar. Eu e o meu que falou. Ele pegou tudo. Tô com uma tosse. Tô com uma tosse. Tô com uma tosse. Tô com uma tosse pesada, menina. Tô com uma tosse. Mas vamos ver. Eu penso que ficou abertando o... Não? A do Deus. Tá sempre delicada. O negócio dele ali. Ele tem que botar roupa. Opa! Uma vida... Jodeu! Eu não aguento, jodeu! Eu não aguento aqui... O, 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 o... Não! Eu não vou abrir! Eu não vou correr! Tá chovendo! Tô! 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 Nenhum contato! Meu Deus! Eu vou ver se eu encontro o meu telefone por aqui. Achei. Alô, Deus. Alô, Sonic. Tá chovendo. Ah, tá chovendo, Deus. Ah, eu tô aqui. E o lugar de treinamento aqui com o Knuckles. É o Knuckles. Todo mundo tá aqui. Menos você, quero que você não tenha ido mesmo. Quero que alguém deve ficar protegendo aí a casa, né? Tá bom, Deus. Tchau. Que saco. Ai, me esquece que tá rovendo. Ah, eu tô todo esse quarto de mim. Tinho. Tô. E eu também. Eu disse que tinha uma, tem álbum aqui. Você tem esse patofoninho aqui? Ai, é o mesmo.